Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar pessoal do significado espiritual que eu acredite você sonhar que está arrancando mais de um dente podre da boca. É um sonho muito comum as pessoas sonharem que está arrancando o dente, às vezes no seu sonho você arranca um dente podre e depois você arranca outro dente podre. Então pessoal, acredito que seja um sonho negativo ter sonhos com dente podre, tá? Na maioria das vezes é ruim, na maioria das vezes não, todas as vezes se você arranca um dente podre é algo ruim. Então pessoal, acredito que quando a pessoa sonha que está arrancando mais de um dente podre, está ligado a problemas de saúde. Às vezes seu próprio corpo está avisando que você está passando por uma situação, às vezes de estresse, muita ansiedade e isso está trazendo também problemas para a sua saúde. Ou o modo que você está vivendo de vida, ou o modo de vida errado, entendeu? Às vezes você está vivendo de um jeito que Deus não quer para a sua vida e você também pode vir a sonhar com dente podre. Tem muitas pessoas também que ligam a questão de morte relacionada a sonhar com os dentes podres. Ou que você está arrancando dente podre. Eu acredito mais na questão de problemas de saúde e questões de modo de vida que você está vivendo. Coisas que às vezes você precisa abandonar, o que não está fazendo você evoluir na vida, tá bom? Geralmente o dente podre no sonho pode representar como é que está um pouco com a nossa vida, entendeu? Você está numa situação ruim e você pode vir a sonhar com dente podre também, tá bom pessoal? Mas de qualquer jeito, cuida da sua saúde, cuida da sua saúde mental, cuide da sua espiritualidade, porque tem alguma coisa ruim acontecendo por trás, tá bom? Fiquem todos com Deus pessoal, qualquer coisa pode ser nos comentários, a sua opinião e até mais!